E gente, hoje nesse vídeo a gente está na casa da minha tia, a irmã de minha mãe E galera, hoje ele está completando o ano, então a gente vê, minha mãe fez uma mozada Enfim, a gente vai mostrar tudo isso pra vocês no vídeo E vai ter um bolo surpresa que ele não sabe, gente Então eu vou gravar tudo isso pra vocês Então espero que vocês gostem, se vocês gostarem, deixem muito um like Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal se não é inscrito Então é isso, gente, a gente vai gravar tudo pra vocês, não vai deixar nada de passar Então é isso, gente Olá, meus amores, boa tarde, né, Nádia? Sim, boa tarde, meus amores Nádia sem querer bateu aqui na cadeira que está o improvisado tripé, né, meus amores? Então, meus amores, o que é que eu vou falar pra vocês? Hoje já é segunda, né, foi domingo Ontem foi o aniversário do meu cunhado E a gente foi pra lá, pra casa de minha irmã, né, eu fui fazer o munkunzá E foi filmado, né, um pouco lá o munkunzá Teve churrasco e tudo, bebedeiro e tal Mas lembrando que eu nem, eu não bebo, né, meus amores? Só bebo refrigerante E pouco também E então teve, a gente fez um bolo de surpresa, né? Combinou eu, meu esposo, minha mãe E meu marido tudinho E aí fizemos um... Meu sobrinho, eu acho que eu falei Que é o filho do... É... O filho do aniversário antes, né? A gente mandou fazer um bolo de surpresa A gente foi buscar a emissão velha ser filmado Mas só que não deu tempo Porque vocês sabem, é muita correria, né, Nádia, nessa hora? E aí não deu tempo Então, vou fazer o seguinte É... Como não deu tempo Ontem deu... Deu... É... Terminar de... Terminar o vídeo, né? De... De dar tchau pra vocês e tudo, meus amores Então eu resolvi deixar pra hoje Porque ainda hoje eu tô muito cansada Tô com as pernas muito doendo, doendo De tanto... De tanta correria, de tanto trabalhar Mas lembrando que tudo que eu... O tacho de muitos é que vai aparecer aí Na filmagem e tudo Foi eu que fiz, né? E... Espero que vocês gostem, né? E... E que vocês... Se vocês gostarem, deixa aquele joinha Pra nós, né, Nádia? Se inscreva se não é inscrito E aqueles que são novatos aqui Seja muito bem-vindo Né? E bem-vinda Dê aí... Eu passo aí um tour pelo nosso canal, né? Pelo nosso cantinho É simples e tudo Mas... Tem vlogs... Tem... É... E tudo tem um... Tem vlogs, tem... Tem... O que mais, Nádia? Eu esqueci Tem... 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 Tem brincadeiras, né? E tem... É... É... Desafios também, né? Que a gente gosta também com essa brincadeira E tudo, então... Enfim... Tem um pouco Então vocês... Dão aí uma pesquisada Uma pesquisadinha no nosso canal, né? No nosso cantinho E olhem, né? E... Pra vocês, ó Aquele beijão Eu amo Cada um de vocês, viu? E... Quero estar aí filmando, né? Porque eu também não... Não falei pra vocês Eu tô bem melhor Obrigado a todos e a todas Que se preocuparam comigo E tudo Eu tô bem melhor da gripe, né? E... Quero poder continuar filmando, né? Meus amores Então... Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau